Mas atenção, olha só quem pode entrar em greve a partir do dia 8. A APOSP, Associação dos Professores, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, anuncia, convoca greve dos professores para o dia 8 de fevereiro. Esta foi uma carreata que aconteceu hoje pela manhã em São Paulo, convocando os professores para a greve e também convocando os pais a não levarem os alunos, a não mandarem os alunos para a escola. O Carlos de São está dizendo que as escolas não têm condições sanitárias para receber os professores, sequer os alunos. A APOSP pede que as aulas só voltem quando houver vacina, quando todos os professores forem vacinados para que haja maior segurança. Pedem também a inclusão dos professores na primeira listagem dos vacinados, ali junto com o pessoal da saúde e com os idosos. Enfim, essas são as reivindicações da APOSP. Essa movimentação aconteceu hoje pela manhã. Hoje pela manhã, a APOSP ainda comemorava a decisão de ontem. Porém, a decisão de ontem caiu. O governo do Estado de São Paulo reverteu a decisão judicial que suspendiu o retorno das aulas presenciais para o dia 8 de fevereiro. A decisão foi proferida hoje pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Com isso, as 5.100 escolas da rede estadual ficam autorizadas a iniciar o ano letivo presencial a partir do dia 8 de fevereiro. A Secretaria de Estado de Educação argumentou que cerca de 1.700 escolas estaduais em 3.014 municípios retomaram atividades presenciais em São Paulo desde setembro de 2020, sendo 800 na capital e não houve nenhum registro de transmissão de coronavírus dentro dessas unidades até o momento. Outro argumento apresentado pela Secretaria de Educação foi o investimento feito nas escolas. compra de álcool gel, compra de papel toalha, compra de máscara, compra de face shield, enfim. Para a retomada, a Secretaria de Educação de São Paulo adquiriu e distribuiu uma série de insumos destinados tanto aos estudantes quanto aos servidores, como 12 milhões de máscaras de tecido, mais de 440 mil face shields, protetor facial acrílico, 10.740 termômetros a laser, 10 mil tótens de álcool em gel, enfim, coloca ali tudo aquilo. Aí o desembargador diz Ora, tudo isso revela um amplo planejamento com expressivo gasto público e que não pode ser desprezado. Da mesma forma, tudo sugere que o setor privado também efetuou gastos consideráveis e adotou um planejamento abruptamente comprometido em caso de manutenção da liminar em tela. Existe a preocupação do Estado, mas sempre prepondera a decisão das famílias. Assim, a decisão final a respeito da participação de cada aluno nas atividades escolares presenciais cabe às famílias. Então, retomando e explicando para vocês, a liminar da POSP que suspendia a volta às aulas em toda a rede de ensino do Estado, caiu. Vale a decisão agora do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas vale também que a presença é facultativa, ou seja, vai quem quer. E aqui na MogiPlay é assim, é a informação do jeito que você entende. MogiPlay é assim, é particularmente. Mogi Employ, a妙 Haria. Mogi Employ